Oi, minhas lindas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas em mais um vídeo aqui desse canal. Meninas, vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês recebidos maravilhosos. Olha só, chegou um pacotão aqui bem legal para eu compartilhar com vocês com peças, gente, da Shein, bem acessíveis. A Shein agora, esse mês de outubro, ela começou uma campanha muito bacana, muito legal para quem gosta. Vou deixar passando aqui embaixo para vocês, para vocês estarem vendo lá as opções que tem para quem curte, né? É o Halloween para quem gosta. E, meninas, ela tem, assim, fora isso, está tendo o aniversário da Shein, então, assim, tem muitas opções. Ela lançou vários produtos com um precinho bem bacana, tem oferta relâmpago, tem muita coisa dentro da Shein que está muito bacana. A Shein entrou no programa aí novo do governo chamado Remessa Conforme. Essa Remessa Conforme, você faz compras até 50 dólares, que convertendo hoje pelo dólar que está hoje, dá 250 reais aproximadamente. Você não vai pagar o imposto que o governo cobra, né? A Shein está absorvendo isso para nós, então, é a própria Shein que paga esse imposto para a gente. E a Shein é tão maravilhosa, gente, que até o frete ela está dando para a gente, como gratuito, as compras a partir de 50 reais. Então, você fez uma compra a partir de 50 reais, você tem frete grátis, e até 50 dólares a Shein paga o teu imposto para você não ser mais taxado. Ou seja, é aquela negócio que estava tendo tudo de ser taxado, não vai ter mais, tá bom? Então, compras acima de 50 dólares, aí sim tem a cobrança dos impostos. Mas compras abaixo desse valor, a Shein absorve para a gente o imposto que o governo cobra e ainda te dá frete grátis. Ou seja, agora você pode voltar a fazer essas comprinhas aí, que vocês estavam todas preocupadas, que eu sei. Tranquilamente, gente, porque compras até 250 reais, está tudo ok para poder fazer comprinhas, acima desse valor aí sim. Você vai ter que pagar o imposto, pagar o ICMS, e aí, infelizmente, a Shein já não tem como nos ajudar. Mas comprinhas até 250 reais, a nossa querida Shein está nos ajudando. E é uma empresa maravilhosa que pensa tanto na gente como consumidor, que está aí fazendo todos os meios para nos ajudar. Então, a gente precisa dar bastante valor a empresas assim. E ela, gente, ela me mandou várias peças aqui para eu compartilhar com vocês. Temos cupom de desconto, que é esse que está passando aqui na tela, então eu espero que vocês utilizem bastante. Aproveita agora para poder fazer suas comprinhas, tá bom? Eu vou deixar passando aqui na tela dois cupons, tá bom? O meu normal, que é o Regina R, e esse aqui que é da campanha do Halloween, que é desse mês agora de outubro, tá? Esses dois cupons, você pode utilizar ele um de cada, uma vez ao dia, tá bom? Então, mais do que uma vez ao dia, já não está autorizando. Porque aí você consegue, além de tudo isso, ganhar os 15% de desconto. Então, o que é mais coisa boa do que essa? Não tem como, né, gente? Uma empresa que está aí tentando nos ajudar e fazer com que a gente garanta nossas pecinhas aí lindas e maravilhosas. Então, você chegou para esse conteúdo do vídeo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Deixa seu like. Bora lá, gente, para mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos lá, então. Então, eu vou mostrar para vocês a primeira peça, que é essa aqui da linha Daisy. Quem não conhece linha Daisy, gente, por favor, experimenta comprar peças da linha Daisy. Blusinhas. Essa blusinha que vocês estão vendo aqui também é da linha Daisy. São peças de excelente qualidade. Qualquer peça que você compre lá é de excelente qualidade. As blusas, blazers, tudo da linha Daisy é maravilhosa. Eu gosto muito, é porque a linha Daisy é uma linha para as meninas coreanas e elas são muito magrinhas, gente. Mas, assim, peça maravilhosa. Então, vamos começar mostrando para vocês essa blusinha. Hoje a gente vai ter algumas blusinhas aqui nos vídeos que eu sei que vocês gostam. É uma blusinha de lã, gente. Olha só que acabamento, olha só. Maravilhosa. É uma manguinha também que ela vem um pouquinho mais aqui para baixo. A golinha dela, olha só que linda, gente. E o pano é muito gostoso. Dá para usar no verão? Dá, dá para usar no verão. Você vai ficar bem elegante. Olha só aqui embaixo também, olha que linda que ela é. Maravilhosa, gente. Então, ó, vale muito a pena. Vou mostrar para vocês bem rapidinho as peças. Depois, no final, eu mostro para vocês como é que vai ficar no corpo. Outra peça também que eu peguei para montar a lookzinha, para a gente usar muito aqui nesse verão, foi essa peça aqui, ó. É um sapato. Não tinha, mas vendo tantas meninas, sabe? Que eu sigo no Instagram. Compartilhar. Eu achei que vai ficar muito chique. Olha só que lindo, gente. É um moca assim, né? Olha que lindo. Muito lindo. E ele é nessa cor aqui com essa fivela. O meu tamanho, gente, lá é muito fácil de comprar sapato, viu? Tem o número do Brasil na frente e entre parênteses tem o número europeu. Meu número europeu é o número 36, mas no Brasil é o 34. Porque a gente, os números que são os do Brasil na Europa são dois números maiores, né? Então, eu uso o 34 Brasil e lá é o europeu, é o número 36. Mas é lindo, gente. Eu vou colocar depois para vocês. Ele tem um saltinho. Pensa, dá para usar com short, dá para usar com vestidinho, mais curtinho, mais compridinho. Calça jeans, então, vai ficar maravilhoso. E eu achei que ele vai ficar perfeito. Vou colocar daqui a pouco para vocês poderem ver também como é que vai ficar. Próxima peça, meninas. Olha só, não acabou aqui. Até então, quando eu tinha pedido, não tinha acabado o inverno. E agora voltou a esfriar. Ô, São Paulo, né? Meu Deus do céu. Essa terra aqui de São Paulo, vou te falar. Quando você acha que vai esquentar para valer, vem aqui, gente. Nós estamos hoje, estou gravando para vocês e está 17 graus. E na quarta-feira, a gente estava com 35 graus. Vocês têm ideia? 35 graus, a gente está de 17. Meu Deus, São Paulo é incrível com essas mudanças de temperatura de um dia para o outro. Peguei um casaco. Casaco nunca é demais, nunca sai de moda. E eu escolhi uma cor bem diferente, que eu não tenho. E a gente está aqui para arriscar, né? Mas combina com bastante coisa. Eu escolhi uma cor, ele é vermelho mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó. Bem vermelho. Mas é um casaco, gente, coisa mais linda do mundo. Olha só. O acabamento dele, ele, gente, tem um tecido que você tem que tomar muito cuidado para não encher de bolinha quando você for lavar. E também é um tecido bem delicado, tá? Então, quando você for usar, tem que tomar muito cuidado. Bolsos aqui, os botões são de... Nessa cor aqui, preta, que eu gostei bastante. E olha, a lapela dele, ela é bem estruturada. Está um pouquinho amassada porque estava no saquinho, né? Mas eu gostei bastante. E aqui no punho, olha só, que charme. Ah, é um belo de um casaco, gente. Está estourando um pouquinho a luz, mas dá para vocês verem a cor, que é um vermelho bem vivo mesmo, bem bonito. Esse casaco que eu mostrei para vocês agora, ele é da linha da Shein, tá? Linha desde quando estiver aqui, eu vou falar para vocês, que é o caso agora. Uma blusinha. Quem não ama blusinha, gente? Olha, eu gosto muito das blusinhas da Shein. São blusinhas, assim, que tem um precinho bem acessível. Você não encontra essas blusinhas aqui na nossa cidade. Pelo menos na minha cidade aqui, eu não encontro. E olha só que linda. É uma blusinha maravilhosa, preta, super básica, mas de básica a gente não tem nada, né? Ela dá uma estouradinha na luz, mas assim, dá para vocês poderem ver. Aqui em volta, ela tem esse detalhe em branco. Aqui o recorte dela aqui, ó, é quadrado. Então, assim, te deixa bem bonitinha, sabe? Bem menininha dorameira. Aqui a manguinha aqui, gente, ó, é branquinha. É uma blusinha bem fresquinha, dá para usar no calor tranquilamente. Ela é canelada e eu amei, gente. É uma blusinha super básica, mas que é aquela coisa que eu falo para vocês, de básico não tem nada, né? Dá para montar bastante. Olha só, com esse casaco aqui vai ficar linda. Outra blusa, gente, vou até pegar aqui, ó. É da linha Dashim, olha essa aqui. E vocês não vão acreditar. Eu me impressionei, isso aqui eu tive que abrir para poder ver, porque, gente, não acreditei. Linda, 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 linda. É uma jaqueta. E é uma jaqueta super fresca, mas olha que linda é essa jaqueta, gente. Estoura um pouquinho na cor aí para vocês, por causa do preto, né? É preto e o branco acaba estourando um pouquinho na cor, mas olha só que linda que ela é. E o tecido dela, gente, é super levinho. Aqui esse bolso, olha só, ele faz assim, ó. Ele deixa o punho um pouquinho mais largo, se ficar muito aperto. E aqui, gente, olha só, o zíper dela, olha que legal. E aqui embaixo também tem uma fivela. Nossa, só colocando no lugar para vocês, para eles terem ideia. Mas é uma jaquetinha, ela fica para cima, assim, da cintura. Não chega a ser jaqueta cropped, não. Mas ela é bem bonitinha. Vou compartilhar com vocês, mostrando o corpo, porque só assim vocês vão ter noção. Mas ela é um charme que soa. O menos importante, outra blusinha da Deise. Ai, gente, só pode ajudar duas blusinhas da Deise. Essa daqui, ela é um pouquinho no estilo over. Então, assim, ela é grande, tá? Então, eu peguei no menor número, menor não, peguei no tamanho M. Falar menor número, foi a que eu peguei anterior. Essa aqui é no tamanho M, tá vendo, ó? Mas, gente, ela é linda. Não coloquei no corpo, mas já dá para ter noção de como que ela vai ficar bonita. Ela combina super. É aquele estilinho, assim, bem bonitinho, que você coloca um cintinho, uma calça jeans. Essa calça jeans preta, você fica super elegante, olha só. Que linda que ela é. Ela é um xadrezinho, parece toalhinha de mesa, mas que está super em alta. E essa peça aqui, gente, ela é atemporal. Ela é assim, entra em estação, vem em estação, ela sempre vai estar na moda. É uma peça, assim, que você vai ter por muitos anos dentro do seu corta-roupa. Isso que eu acho legal, gente, comprar, assim, coisinhas que sempre vai dar para você utilizar. Dá para compor bastante lookzinho, sabe? Lookzinho mais despojado, mais informal, mais arrumadinha. Então, você sempre vai estar bem elegante e com pecinhas básicas. E é uma blusinha da Deise, assim, muito gostosa. O tecido aqui dentro, olha só, ele é quentinho. Então, assim, para os dias mais quentes, ele dá para usar, porque o tecido é um pouquinho geladinho. Mas, assim, se estiver muito quente na sua região, é só se você estiver com um ar-condicionado. Porque eu acredito que ela vai esquentar um pouquinho. Mas, como ela é folgadinha, sabe, gente, ela é no estilo over, eu acho que ela não vai, sabe, deixar você ficar com muito calor, não. Mas, eu vou colocar no corpo agora. Todas as peças eu vou montar aqui um lookzinho e eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Olha só, meninas, montei aqui o primeiro lookzinho para mostrar para vocês que coisa mais linda. Com sapatinho, olha isso, que fofura. Ele, se é certinho no meu pé, gente, ó, não ficou apertado, ficou perfeito. Eu amei o sapato. Essa calça, ela é da Shein também, que já é uma calça que eu já pedi já há um tempinho. Ela é simplesmente linda. A blusinha, o que falar dessa blusinha, gente, olha como que ela é linda, maravilhosa. Ela fica aqui, ó, perto do cotovelo mesmo, muito linda. E como ela tem aqui, ó, acabamento preto aqui, aqui também na manga, ela fica um charme. Parece que é um conjunto, né? Eu amei, gente. Eu acho que fica muito elegante, fica muito bonito. E quando coloca assim, parece que dá mais, sabe, aquele arzinho mais de arrumadinho? Eu amo blusinha que dá esse ar de arrumadinho para a gente, sabe? Acho que fica bem mais elegante, bem mais bonitinho. Vocês acharam que eu amei, gente? Ficou muito bonito. E olha só, gente, essa jaqueta. O que dizer dela, né? Os acabamentos. Ela tem, então, aqui, ó, botão aqui, ó, no ombro. Olha que linda. Tem botãozinho aqui, também, na lapela. Como a lapela dela é diferente, olha só que bonita que ela fica. Dá um pouquinho de contraste aí pra vocês, porque o preto, gente, como eu falo pra vocês, ele estoura um pouquinho na luz. Mas dá pra vocês verem os detalhes, ó. Aqui ela tem vários pontinhos aqui, ó, pra você, como se fosse um cinto. Pra você deixar ela fechadinha, se você quiser. Eu preferi deixar ela assim, gente, porque aí fica mais informal. E aí, assim, com esse lookzinho que eu já tava, né, que eu tinha mostrado pra vocês agorinha, colocando a jaqueta, olha só que fica despojado, fica bem bonitinho. Fica bem legal, gente. Uma proposta, assim, que eu raramente costumo usar, mas, assim, eu amei. Essa blusinha também deu uma quebrada também, sabe? Eu achei que ficou super legal, super bacana. A jaqueta, ela, esse zíper dela, por ser também na mesma cor aqui, desses acabamentos da blusa, ela ficou tão bonita, gente, eu gostei bastante. E aquilo que eu falei pra vocês, ó, ela não é cropped, mas ela fica aqui, ó. Tá vendo? Ela fica aqui bem acima da sua cintura. Isso que eu acho que ela deu o charme, sabia? Eu amei, meninas. Achei que ficou linda, gostei bastante. Faladas, o que dizer dessa blusa linda? Nossa, acabamento dela. Esses botões aqui na cor preta, eu acho que aí foi o ponto-chave dela. Eu, geralmente, eu gosto de pegar peças que o botão combine com a cor, sabe? Da blusa, ou de qualquer outra peça que eu esteja usando. Eu acho que fica mais bonito. Mas, nesse caso, em específico, eu achei que ficou super legal esse contraste, sabe? Do vermelho com preto. Porque aí você pode fazer essa combinação e olha só que bacana, gente. Nossa, eu vou usar muito. Com certeza, eu vou usar demais. Olha só que linda que ela fica. Cobre o bumbum, coisa que, assim, eu amo. Blusas que cobrem o bumbum, eu amo. Acho que fica muito bonito. Eu gosto bastante. E, gente, se eu tivesse pegado um número ainda menor, me serviria. Eu peguei o tamanho P. E se eu tivesse pegado um tamanho ainda menor, daria super certo. Eu peguei o tamanho E. Se eu tivesse pegado o PP, ficaria perfeito. Peguei assim, achei que esse tamanho ficaria bom. Mas, ela é uma blusa over, tá? Ela é grande. Então, você pega sempre um tamanho menor que o seu, pra não ficar folgado. Porque aqui, ó, ficou ainda um pouquinho folgado. Mas, não que não dê pra usar. Dá pra usar tranquilamente. Mas, eu amei, gente. Nossa, fica super quentinho. O tecido não incomoda, não pinica. E eu amei. Nossa, com essa proposta aqui que eu tô. E a blusinha, aquela quadrada de... Que eu mostrei pra vocês. É uma basiquinha, gente. É uma blusinha basiquinha. Bem basiquinha mesmo. Canelada, tá vendo? Não é transparente o tecido dela. E eu amei. Achei que ficou muito linda. Amei mesmo. E os botões e o acabamento dessa blusa. Olha só o bolso dela, gente. O bolso dela é maravilhoso. Não incomoda nem um pouquinho. Amei muito. Tenho certeza que vocês vão gostar. E comenta aí se vocês gostaram também. Meninas, o que dizer dessa blusinha? Simplesmente que eu estou apaixonada. Olha isso. Nossa, ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Olha isso. Ah, gente. Amei demais. Ela é muito linda. Opa, vocês não estão me vendo. Olha como ela é linda. Amei demais, gente. Essa blusinha, ela é a perfeição. Eu sabia que eu já ia gostar. Porque ela tem muitas indicações lá dentro do site da Shein. Mas não sabia que eu ia gostar tanto. Aquele tipo de blusinha que te abraça, sabe? Todas as blusinhas eu amei. Mas essa daqui, gente, eu sabia que eu ia gostar bastante. Porque ela realmente, ela te traz esse conforto. Como ela é de lã, ela é quentinha, tá? Pro verão dá pra usar tranquilamente, gente. Não é uma blusinha que você não vai usar. Mas é aquela coisa, sabe? De aconchego, gostoso, sabe? De você falar, ai, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Essa blusinha, gente. E ela é aquela coisa, ó. Vê se não tá elegante. Porque eu peguei pecinha super simples pra mostrar pra vocês. Bem casual mesmo. Dá pra você montar muitos lookzinhos. E aqui, gente, é aquela coisa. O básico que fica bonito. Por quê? Uma calça preta básica. Uma blusinha de lã da linha Deise que fica básico. E aqui, o que que vai fazer o look ficar bonito? Acessório. Então, aqui, ó. Chucker. Que hoje eu não tô, mas eu sempre coloco. Chucker, colar. Vai ficar bonito. Pulseira, relógio. Tudo que te traz, assim, um pouquinho mais de... É... Brinquim de argola, gente. Ia ficar lindo também. Nossa. Os acessórios, eles, né? Se conversando. Nossa, fica muito lindo o lookzinho que você for montar. E eu amei. Ah, achei que ficou... Nossa, um arraso. Gostei muito, gente. Todas as peças eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Porque são pecinhas maravilhosas. Lembrando, meninas, que todos os links dessas peças aqui vão estar na descrição do vídeo. Tem o cupom de desconto, os dois. Façam muito as suas comprinhas. Aproveita que a Sheen entrou no grupo lá. No grupo, não. Ela entrou no remessa conforme do programa do governo. Então, você pode fazer bastante suas comprinhas. Que não vai mais ficar aquela história de ser taxada ou não. Ou de você comprar e ficar com medo de ser taxada. Agora, não vai acontecer mais isso, tá? Então, aproveita. Usa o meu cupom. Tanto o meu cupom normal, o Regina R. Quanto esse cupom aqui da campanha de Halloween. Pra vocês fazerem as suas comprinhas, tá? O cupom da campanha vai até o dia 30 de outubro. E o meu cupom Regina R. Ele vai até o dia 31 de dezembro. Então, faça suas comprinhas à vontade. E eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. Porque assim, fora as pecinhas que eu mostrei pra vocês hoje. Tá com um precinho bacana. São pecinhas bem em conta. Também tem o meu cupom que te garante aí esse cupom de desconto. Que aí você ganha mais desconto pra poder fazer só as compras, né? E quem não gosta de cupom? Eu amo cupomzinho, gente. Quem não ama? Se todas as lojas adotassem esse cupomzinho, né? Seria perfeito. Mas é só na xing que você vai encontrar isso, gente. E é isso. Agora faça suas comprinhas. Comenta aqui qual pecinha que vocês mais gostaram. Porque eu gostei de todas. Me surpreendi com todas. A jaquetinha dá pra usar com vestidinho. Gente, fica a coisa mais charmosa do mundo. Com calça jeans. É um lookzinho bem despojado aí. Bem jovial. E a gente é jovem, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ser jovem. E é isso, amadas. Obrigada pelo teu carinho. Obrigada pela tua presença. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Não deixe de deixar. Não esqueça de deixar muito like. E se você chegou pra esse conteúdo do vídeo, não esqueça de se inscrever. Que a sua presença aqui com a nossa família é muito importante. Um beijo e até mais. Tchau!